Estamos vivendo um momento diferente, onde as ações acabam sendo pensadas de uma forma diferente. A Brigada instituiu um gabinete de crise que está tratando especificamente sobre esse assunto. Quase que diariamente são publicados documentos, portarias, decretos, enfim, uma enormidade de documentos que subsidiam nossas ações nesse sentido. O que nós podemos deixar claro para a comunidade é que não vai sofrer solução de continuidade dos trabalhos, vão continuar da mesma forma, embora o protocolo de atendimento possa mudar com o sentido da prevenção da saúde dos policiais que estarão diretamente envolvidos na comunidade. Uma das situações que vem em primeiro lugar é uma portaria que faz com que todos os que estavam com algum afastamento temporário, licenças, férias, enfim, esse tipo de afastamento, retornem às atividades no sentido de que possam reforçar o policiamento. Ou seja, nós não perdemos, não tivemos diminuição do efetivo e sim um aporte. Nós vamos trabalhar com mais gente, digamos assim, do que em situação normal. Alguns cuidados, algumas peculiaridades e aí a gente já está repassando para o nosso efetivo. A todo momento chega uma orientação nova que vem complementando, um fato novo e a gente está se precavendo e se programando nesse sentido. Em resumo, para a comunidade de Lagoa Vermelha e outras comunidades ficarem cientes, as ações de patrulhamento, num resumo geral, o policial na rua continua da mesma maneira? Não, não sofre alteração nenhuma. Continua a mesma forma de prestação de serviço, com alguns cuidados, é claro, mas continua, inclusive, com esse aporte a mais do pessoal que está de férias. Com relação, Tenente País, a esses casos que, porventura, a gente reza que não aconteça, mas se porventura algum colega, algum profissional da segurança vier ter essa suspeita, já se está preparado para dar total suporte para um encaminhamento, para um isolamento, para a realização de exames? Exatamente. Nós seguimos praticamente as mesmas orientações dos demais servidores da comunidade civil. Se tiver a suspeita, vai entrar na primeira situação a questão de isolamento, para que não haja transmissão, e aí se o caso se agravar, aí sim a questão da procura médica, e aí sucessivamente a questão de possível internação, enfim. Como de praxe. Como de praxe, como para todos os outros. É claro que estamos mais expostos, digamos assim, porque o nosso serviço é diferenciado. Para quem um dia pensou e imaginou que o nosso serviço fosse igual a todos os outros, aí está uma prova, o nosso serviço realmente é diferenciado, ao passo que todos os demais estão desenvolvendo trabalhos em forma de teletrabalho, recolhimento domiciliar, enfim, nós estamos... Pelo contrário. Pelo contrário, estamos indo para a rua em um número maior. Então, essa é inclusive uma mensagem de reflexão, ao final dessa tua pergunta, para que aquelas pessoas que algum dia entenderam que a nossa profissão é igual às demais, que não é. Esse é o momento de prova.